O Via Onda Front-End é um sistema web de gestão de ativos integrado com leitores de radiofrequência RFID. Possui soluções para controle de estoque, lavanderia e armazéns. Disponibilizado para instalação em um servidor local ou para utilização na nuvem, podendo ser acessado e gerenciado em qualquer lugar, em diferentes pontos de controle, assim enviando os dados somente para um local. O módulo de controle de estoque possibilita o cadastro de produtos, os itens que devem ser rastreados e possuem uma tag de identificação única, grupo de produtos que são utilizados para a separação e categorização dos produtos. Referência Cruzada possibilita referenciar um EPC de entrada e um EPC de saída, assim, quando gerar uma movimentação com o EPC de entrada, será considerado na movimentação o EPC de saída. Geralmente, essa opção é utilizada quando o item tagueado não se encontra no padrão objetivo. Leitores e RFID. Envia os dados lidos e, no cadastro, é possível a configuração do modo de entrada, saída ou reentrada. Áreas de controle, que é o local rastreado, armazéns, locais, salas, quartos, possibilitando, assim, a visualização da movimentação entre essas áreas. Possibilita a impressão de tags no padrão cadastrado, serializando a numeração do item de forma automática. Na operação, é possível selecionar a quantidade de etiquetas a ser geradas. O sistema armazena um log de impressão, possibilitando a impressão de etiquetas em sequência, sem a seleção de sua série na próxima impressão. O gráfico de itens por local exibe a quantidade de itens em um estoque para cada local. O gráfico de estoque exibe a quantidade de cada produto armazenado. O relatório de movimentações exibe todos os movimentos feitos, leituras e transferências. É possível identificar o tipo de movimento, o leitor que gerou, a data e a área de controle, exibindo também uma visão detalhada da tradução do EPC para o padrão GTIN. É possível visualizar todos os detalhes da tag, como o código da companhia, filtro, o cabeçalho e o esquema em que foi gravado. Através da operação de inventário, é possível inventariar um local, de forma rápida, utilizando um leitor portátil via 1. No aplicativo, é realizada a validação do inventário e a leitura dos itens. Após a leitura, é transmitido os dados para o sistema. É possível realizar dois tipos de inventário. Parcial, quando se utiliza quando parte do estoque já está inventariado e deseja adicionar itens ao estoque. Ou completo, utilizado quando se deseja inventariar todos os itens que estão armazenados. Os itens inventariados serão adicionados no estoque em tempo real após a sua conclusão. Com a transferência manual de itens, é possível realocar itens e mover de um local para o outro. Utilizado para corrigir a quantidade de itens no estoque, a transferência é feita de forma individual para cada item. Cada série, podendo no ato da transferência selecionar um ou mais. A transferência pode ser realizada pelo sistema diretamente ou também pelo aplicativo, realizando a leitura dos itens que deseja transferir e enviando os dados para o software. Com o módulo de lavanderia, é possível rastrear a quantidade de lavagens para cada item. O sistema gera a movimentação automaticamente, assim que o leitor realiza a leitura da tag na rua. No cadastro de produtos, é configurado a quantidade máxima de lavagens, assim, gerando um grafo de quantidades já lavadas em relação ao máximo permitido. No detalhes da lavagem, o sistema documenta todas as lavagens, informando a data e o EPC. No cadastro de produtos, é possível configurar o máximo de dias sem movimentação do item. Desta forma, quando o item não possuir mais nenhuma movimentação durante a quantidade de dias que foi cadastrado, o sistema irá exibir no relatório o item notificando, podendo, assim, analisar e prevenir uma possível perda ou roubo. Para todos os cadastros, é possível exportar os dados para CSV, Excel ou imprimir os dados armazenados. Possui a page integração, sendo possível gerar movimento, cadastro, atualização para os itens utilizando o Web Services. Também é possível cadastrar uma integração para envio ou busca de dados externamente. Com esta opção, por exemplo, é possível buscar produtos de um ERP ou atualizar os itens em estoque, enviando os dados do front-end para um sistema externo. Possibilita a configuração de regras de acesso para cada grupo de usuários específicos, tendo a opção de ocupar a visualização, não permitir a exclusão, edição e criação do item. O via-onda front-end foi desenvolvido sob arquitetura web, utilizando PHP, HTML e JavaScript. Possui comunicação com diferentes bancos de dados, Oracle, MySQL, Postgre, entre outros. Toda a sua estrutura é responsiva, desta forma possibilitando ser acessado em qualquer dispositivo mobile. disponibilizado para utilização na nuvem, possibilita a sua utilização sem a necessidade de um servidor local, enviando os dados para o servidor web, podendo ser acessado em qualquer local disponível todo dia. Caso para o seu processo seja necessária a implementação de alguma funcionalidade adicional, a via-onda fornete o serviço de customização, desenvolvendo e implementando recursos adicionais. Para isso, entre em contato conosco, informando a sua necessidade. Ou se possuir alguma dúvida, utilize um de nossos canais. Possui documentação completa online, com todos os detalhes das operações, guias e passo a passo com vídeos de exemplo. O que é o seu processo seja necessário?